E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente no canal Área do Conhecimento. Hoje a gente vai embarcar em uma jornada fascinante pelas geleiras da Noruega. Vamos explorar gigantes de gelos que contam histórias milenares sobre a incrível transformação da natureza. Se você curte esse tipo de conteúdo, dá aquele like, chama a galera e não esquece de se inscrever para não perder nenhuma das nossas aventuras, tá? Bora lá explorar as incríveis geleiras norueguesas? Sejam muito bem-vindos a um espetáculo natural único pelas paisagens da Noruega. Onde as geleiras pintam um quadro majestoso, contribuindo para a beleza singular desse país escandinavo. Vamos conhecer o fascinante mundo das geleiras norueguesas, verdadeiros tesouros de gelo que moldaram e continuam a influenciar esse cenário nórdico. A história das geleiras na Noruega remonta a eras geológicas que passaram, onde eventos naturais moldaram essa paisagem. A ação de forças glaciais esculpiu vales profundos e fiordes majestosos. Esse legado geológico torna cada geleira uma narradora silenciosa de eras passadas, representando a força e a persistência da natureza. Na Noruega, diversas geleiras cativam com suas características únicas. A majestosa Josted Ausbring, a maior da Europa continental, estende-se por uma vasta área, enquanto a Bricksdow, com suas línguas de gelo sinuosas, oferece uma visão espetacular. Cada geleira é uma obra-prima geográfica, com suas formas e contornos, contribuindo assim para a riqueza visual dessa região. Infelizmente, as geleiras norueguesas não escapam das garras das mudanças climáticas. Nos últimos anos, testemunhamos o recuo e o afinamento dessas maravilhas geladas. Essas mudanças têm implicações profundas, não apenas para as paisagens, mas também para as comunidades locais e a fauna que depende desses ecossistemas únicos. Por trás de cada fachada de gelo, as geleiras guardam segredos científicos fascinantes. Seus movimentos, moldados por processos geológicos e climáticos complexos, ajudam para a formação e evolução desses vastos campos de gelo. Entender esses processos é muito importante para a gente conseguir entender os mistérios climáticos e também a preservar esses ecossistemas que são extremamente frágeis. Cientistas e exploradores empreendem expedições corajosas nas terras geladas da Noruega. Essas aventuras revelam descobertas surpreendentes, desde a identificação de novas características geográficas até a compreensão de como as geleiras respondem às mudanças climáticas. Cada expedição é uma jornada de descoberta que amplia o nosso conhecimento sobre esse ambiente único. Ao explorar as geleiras da Noruega, somos lembrados da importância de apreciar e preservar a riqueza da natureza. Esses tesouros de gelo não são apenas monumentos geográficos, mas testemunhas vivas de uma história profunda. Ao agirmos agora, podemos assegurar que essas maravilhas geladas continuem a inspirar e encantar aqueles que buscam a beleza e a grandiosidade da Terra. E assim chegamos ao fim dessa viagem gelada, cheia de descobertas e apreciação pela beleza das geleiras da Noruega. Eu espero que vocês tenham curtido esse passeio tanto quanto nós. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com a galera e, claro, se inscrever para continuarmos explorando junto as maravilhas do nosso planeta. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!